Música Boa noite Boa noite Hoje é domingo, 14 de novembro de 2010 Está no ar o Comunidade News Eu sou Luiz Franco E eu sou Isabel Brasil O versículo da semana é Os céus declaram a glória de Deus E o firmamento anunciam as obras de suas mãos Teremos agora uma mensagem do pastor para vocês Do pastor Francisco para você, membro da comunidade Meu irmão, minha irmã Pense no privilégio de trabalhar na obra do Senhor Não existe nada mais desencorajador para o pastor Do que querer ver o crescimento espiritual da ovelha E não ser compreendido Se o irmão tem determinada responsabilidade na igreja do Senhor Veja bem se você está cumprindo a sua função da melhor maneira possível A orientação é Chegue mais cedo para dentro da sua área E certifique-se que as coisas estejam prontas antes do culto começar às sete Isso acontece com o som, grupo de louvor, o lanchinho após o culto, arrumação do ambiente Recepção, mídia, etc Lembre-se que ao terminar o culto, o seu trabalho continua Porque é necessário desligar o som, arrumar e limpar a mesa do café Desligar os aparelhos usados na cozinha, recolher papéis Enfim, colocar tudo no seu devido lugar Pois afinal temos sido muito abençoados E devemos cooperar para que continuemos tendo um bom relacionamento Com a New Testament Baptist Church Você que tem seus filhos ainda pequenos Esteja atento para que eles não comam no santuário E quando usarem os banheiros, zelem pela limpeza dos mesmos Precisamos nos conscientizar de que Se todos varrerem à frente da sua casa Toda a rua estará limpa Vamos às notícias Já está disponível a pregação da semana passada Com o tema Marcas de Encontro com Jesus Você já pode adquiri-lo com a Zilda Como também as três anteriores pregações Está sempre disponível em CD, áudio e em DVD Como também Bíblias em Português e o CD do Robinho Se você deseja se batizar, ainda há tempo Dê o seu nome ao pastor no final do culto O lanchinho de hoje está a cargo da Fátima, Keila, Lúcia e Rosângela Não esqueçam de parabenizá-las pela dedicação e amor que preparam tudo para nós Você gostaria de saber o que a Bíblia fala sobre Deus, Jesus, Espírito Santo, Ceia, Batismo, Salvação, Céu, Inferno e outros temas Participe conosco no próximo domingo, às 6 horas da noite Estaremos iniciando o nosso estudo bíblico progressivo O objetivo é que você aprenda mais sobre a Palavra de Deus Se você está interessado, dê o seu nome hoje no final do culto para o pastor Francisco E participe conosco Você já visitou o website da nossa igreja? É só clicar www.comunidadebatista.net Visite hoje mesmo Se você não está recebendo por e-mail o Comunidade News Por favor, procure o GEO para se recadastrar Na quinta-feira, 25 de novembro, teremos o nosso jantar de Thanksgiving Venha e traga visitantes É hora de você se informar das nossas atividades da semana que se inicia Toda terça-feira, às 7h30 da noite, teremos nossa reunião de oração Na sala de número 127 Venha para que possamos orar juntos por você e sua família Teremos também domingo, dia 14 de novembro, às 7h da noite, culto de celebração Onde nos veremos novamente O Comunidade News termina aqui Desejamos que Deus fale com você Através da ministração que se inicia E que você regresse para sua casa abençoado Boa noite Boa noite O Comunidade News 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 A CIDADE NO BRASIL